Olha que sombra bonita aqui ó, aqui é a entrada de Itapurô, hoje está tendo movimento hein, olha, muito bonito, tu vai vindo pescar, da pescaria, uma entrada muito bonita, e aqui tem uma casa ó, essa casa aqui desde quando eu vim para cá, ela estava em construção, 20 anos atrás, a casa aqui ó, essa casa aqui ó, faz tempo que estão construindo, é um modelo muito bonito eu acho, mas só que vem o vento, arrancasteio ó, olha aí ó, né, será que é elevador aqui ou é banheiro para lá de cá, vamos dar uma chegada aqui na casa, olha, aqui planejou fazer uma área boa, aqui ó, já quebraram o pilar né, olha, vamos chegando aqui ó, olha, tudo construindo de um broco ó, um tijolo ó, muito bem construída, aí ó, beleza, beleza, aqui, olha, tem gente que está morando aqui ó, aí ó, aqui o buraco, aí ó, tem aqui um, dá para pôr o elevador, vai ver que a intenção foi essa né, beleza, 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 olha, aqui ó, tá vendo, olha, é grande ó, ah, é separada, lá do outro lado é outra coisa, hein, olha, aí tem um muro, olha, 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 olha como que é, olha, muito boa, hein, olha, tudo de um tijolo, Tudo um tijolo Lá de piso O rio lá do outro lado Oi Tudo bem, Lúcia? Já comprei? Já comprei Já Só falta dinheiro Piara linda Beleza Aqui na entrada de Itapura Delegacia Aqui Rose de gasolina Aqui a entrada Itapura As árvores De Itapura Aqui é o início Como secou tudo Beleza, né? Olha Olha quantos pássaros Olha Muitos pássaros Muitos pássaros Chegando Beleza, olha Muitos pássaros ali chegando Estamos aqui bem na entrada de Itapura E aqui nós estamos apresentando os animais Olha Pássaros ali Está vendo? Pessoas Passando perto da cerca Né? Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Olha os passarinhos Está voando Olha o rio lá Não fui na parte de cima Não vi escada Para subir Porque eles não fizeram aqui Ainda está O espaço, né? Mas O Teia já está arriando Ali também Pôs cálien, né? Cálien do lado de cá Todo Um dia Investimento Bom Ai, parece que Em cima É todo aberto Ali, ó É uma área grande Né? Dá uma olhada Que cena Bonita Aqui, ó Os bois Comendo nada Só passos secos Lá embaixo O rio O rio Ali embaixo Uma cerca De De arame Farpado Ó As araras voando Ó Olha quantas Aí, ó Voltaram Voltaram E abaixaram Aí naquele pé de coco Ó Está vendo? É uma cena Muito bonita O casal lá Na folha Né? Muito bonita A cena Né? Tem ali Aquele casal E tem mais Outra na outra folha E outra lá Na outra folha E eu estou fora Do foco Aqui Vamos tentar Vamos tentar ir lá Vamos tentar ir lá No lugar Vem um carro ali Que vem danado Olha Viu? Olha Muito bonito Aí na terra Olha aí, ó Vai Beleza Veio tudo por cima De vir Foram embora Para lá E aqui A fazenda A dama Né? Olha aí, ó Dama Em geral Aqui Aqui atrás da cidade Passarinha voando Aqui na entrada da cidade Já não Para a água Ficar armazenada ali, né? E aqui, ó A placa proibida Jogar lixo Aqui tem uma estrada, ó Uma estrada Que a gente pode pegar Os pescadores pegam, né? Para ir lá no rio, ó Vamos descer um pouco Nessa estrada aqui Que aí a gente vai Eu já não estou Com fogo bom mais Para andar Mas a gente vai andando aqui, ó Olha aí Que bonito aqui, ó Muito limpinho, olha Que bonito, né? Esse colonião Se bater na mão da gente E corta Olha que bonito É o cenário aqui, né? Olha aí, ó Olha aqui Que lugar lindo, né? Os pássaros voando, né? Papagaio Olha mais, ó Mais passados Passarinhos Beleza? Olha aí, ó Muito bonito, né? As árvores secas Bonito, eu acho também Aí, ó Muito, muito, muito bonito Aqui os pescadores passam Para ir pescar lá no rio Né? Aqui tem Muitas árvores Muitos pássaros, ó Os passarinhos gostam Essas árvores secas, né? Cupim Outro cupim Essas árvores quando eu vim para cá Era tudo verdinha, pequena Olha aí Agora Já se acabou, né? Passarinhos Passarinhos Olha aí Passos Mais passos Olha o outro ali Jão de barro, né? Passarinhos encantando Olha quantas árvores tem ali Aqui, perdi Eucalipto, ó Tá vendo? Muitas árvores Os pós secos Arar lá em cima Olha aí Muito bonita, né? Olha aí Olha o batoque Olha o pica-pau Que amarga Tá vendo? Pica-pau Muito bonita, né? Aí, ó Onde você pode ver Uma cena dessa? Se não for aqui Hã? Olha a árvore lá em cima Hã? Olha a outra chegando Chegou e eu não Não focalizei Três, ó Três, ó Beleza, hein? Muito bonitinho Andando aqui Vou Vou Para todos os filmes Para vocês assistirem No canal Natal Calado Se quiser Dá um like Se quiser É o canal Faz isso Ajuda Se não quiser Não tem problema, né? Outra bicicleta aqui, olha Bicicleta Olha, jaca no chão Jaca no pé Cupim Olha Que maravilha aqui de baixo Muito bonito, hein Olha, já caiada tudo no Passa aquele baraceto Olha, outra na bicicleta Olha, outra no chão estourado Olha, olha Muita jaca Olha que cena bonita aqui, olha Olha, olha a jaca no pé Viu? Muito bom Olha, olha ali Olha, olha O nambu cantando O pé de manga secando Né? Então não tem jeito Olha Que pé de jaca alto Rapaz, olha o tronco Olha, jaca pra todo lado aqui Muito bonito Olha o rio lá do outro lado Muito bonita a cena, né? Olha o cheiro de jaca que tá aqui Rapaz Então, a turma dessa por aqui Pra ter que ficar lá embaixo Olha, muito bonito, né? Aí tem gente, ó Gente ali no No coisa Muita gente ali no pé de coco Beleza Aí, ó A gente tá Aqui é um apaiado, ó Secou todos os matos Olha Olha como que tá aqui, ó Então fica assim, ó Aí vocês Inscrevem no canal Dão um like Ajuda o canal a crescer Olha A beleza tá aí, ó Olha aí, ó Tá vendo? Que bonito Olha ela aqui, ó Viu? Já tentaram tirar Já sangraram a árvore, ó Todinha mesmo É Beleza? Eu impedi de passar, né? Mas a turma passa por aqui Olha o caminho aqui, ó Meio fechado, né? Mas a turma acha que tem ido por aqui, ó Eu não vou até lá embaixo, não Porque eu tô Tô cansado, né? Mas olha aí, ó Aqui é um caminho assim, ó Não é muito frequentado, não Porque não tá amassado, né? Aí, ó Aí, ó Como que é Né? Não vou mais lá, não Aí, ó Tá vendo? Beleza, então Aqui é um buraco de tatu, ó Um buraco de tatu aqui, ó Tá vendo? Ficou uma seca Não vingou nada, ó Ó o sorco Como que ficou pequenininho, ó Não vingou nada, ó Plantaram aqui Mas não colheram Olha que semente Pra ela não bater no chão Ela tem terraza, olha Que semente de que será isso? Olha Como que é bonita, né? Olha Olha Muito especial, né? Como Deus faz as coisas Olha Nunca vi uma coisa dessa Primeira vez Depois de tantos anos, né? Vou até levar pra cá, eu ver Beleza, então Perdido com Com a seca, ó Voltando aí O caminho Tô com a língua de fora Não sei que eu chego lá na frente Tem aqui, ó Um toco de eucalibro bem grande, ó Olha O tamanho disso Olha 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 que buracão Dá até pra bicho se esconder, ó Né? Olha aí, ó Muito bonito, hein? Olha aí Todo oco, né? Vai ver que é por isso que caiu Uma vista panorâmica dessa É lindo, né? Ó Muito lindo, ó Tá o rio lá embaixo Aqui Muito lindo, ó Lindo Esse é o interior O sol atrás dos morros Atrás das árvores Muito bom Parece que tá nos Estados Unidos As árvores secas, né? Depois do frio, né? Acho que aqui é pra descarregar o maquinário Ah, sim Olha aí, ó Acho que sim, né? Olha aí os bois, aí, ó Olha os bois Beleza? Olha aí, que bonito Olha aí Então, essa aqui é pro Facebook Olha aí, ó Se inscreve no canal Natal Calado no YouTube Que aí a gente vai ajudar o Hospital de Barreto Fica com essa cena aí, ó O rio lá embaixo E aqui em cima Ela dorme aqui nesses Nesses pés de coco aqui, ó Agora, por enquanto Só tem essas duas aqui, ó Mas elas dormem aqui, ó Nesses pés de De palmeira É palmeira imperial, né? Isso O ninho dela onde é Ela come a palmeira E faz o buraco na palmeira Olha lá Tá com a área aqui Deixa eu desligar, ó Uma lá no primeiro Outros aqui, ó Tá vendo, ó É ninho delas, ó Na palmeira, ó Beleza, ó Olha lá Elas lá em cima, ó Tá curioso pra ver o que eu quero com elas Tem quatro aqui na palmeira Mostrei o sol Agora tô mostrando a lua, né? Olha que beleza, ó Já tá se pondo o sol, né? Deixa eu ver que hora é Seis e vinte e três Da tarde Dezoito e trinta, né? Olha que cenário lindo, né? Muito bom Então fica assim Escreve no canal Natal Calado No YouTube pra ajudar o Hospital de Amor de Barreto Né? Bem pertinho Olha a outra lá Ali, ó Outras ali Dois pés de palmeira aqui E elas ocuparem Aí, ó Beleza? Então fica assim Bonito? Tão aterrando, né? Que casa bonita que fizeram ali, né? Rotei a árduo Aí, ó Beleza mesmo? Então tá O sol tá se pondo Olha lá, ó O vermelhão atrás do monte Atrás da árvore, né? Muito bonito, né? Aí ele aí Lindo, lindo, lindo mesmo Beleza? Aí, ó Ele está aí, ó É o sol atrás das árvores Não é atrás dos montes, né? Aí, ó Muito E ele tá deixando nós hoje, né? Tá indo embora Vai voltar amanhã, ele falou Ele fala que vai voltar amanhã Será que volta? Pois é claro que vai voltar, né? Aí, ó Deus fez pra ele voltar amanhã Beleza Muito bom, né? Então fica com essa imagem aí, ó Que cenário lindo, olha Vai pro Facebook aí Pra você se inscrever no canal No YouTube Natal Calado Pra ajudar o Hospital de Amor de Barretos Obrigado por ter inscrito sempre no canal Falou Então fica um abraço aí Pra vocês todos aí Beleza? E aí Tá indo